O PMDB é um partido que desde a sua origem sempre teve o respeito às suas divergências internas, que ele foi constituído desde o início como uma frente partidária e nós sempre respeitamos as divergências. Quantos dos, quantos dos deputados que hoje estão defendendo o impeachment não votaram no Michel Temer, desobedecendo a convenção nacional que apoiou a presidenta Dilma e a chapa Dilma Temer? É isso e nós sempre convivemos desde a origem do PMDB com os contrários. O que é que nós queremos? O respeito às posições divergentes, como nós sempre respeitamos as divergências dentro do partido.